Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, rapaz, então é hack, é hack, é hack. Não, 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 vou mandar pra vocês aí a frente. É um mod de polícia, é um mod aí, mano, tá de mod. Por isso que você não tá conseguindo jogar. Tá doido? Mod de polícia... Será? O cara deve estar com o Bacon Auto de Jovo. Não, 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 na Mod de Polícia, não. E aí, empateiado, cara. Olha o fio do TJ aí, mano. Fio? Fio? Como dizem fio? Fio? Como dizem fio? O que? Foi mó. O trem, cara. Chega mais rápido. Ele é metro? Ah cara, bati num negócio ali Bati em cima do poste Não, cara, bati em cima do poste Ah, pô O poste tá pegando todo mundo aí de jeito Essa motinha é ruim, véi Demais Rapaz, pior do que ela, só o Duque montado nela, né? Ah, mano, tenta empinar aqui na... Mano, na moral, o Kaliohack, ele vem na maldade, véi Ih, galera Ih, aí, 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 não Alguém chegou? Não Ah, pelo avô Tem que dar uma voadinha Isso, o cara é fã Deu moral e o cara tá como agora? É, tá como agora, sentando na janela Chegou aonde, Alisson? Ali em cima, ali no negócio Ele espera, viado, passar pra poder falar Ele espera passar pra poder falar, véi Ele espera mais lá frente Chegou aonde, mano? Eu e o Cris passamos esse bagulho A gente pode, mas passou também Então Eita, preula É boa Que isso? Mota a rua antes Tchau 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 E aí, Cris? Tchau Cadê os caras? Cadê? Eita, 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 eita Que isso? Que isso? Que isso? Mano do céu Nossa, moleque Deixei a bola minha Mano, não tem como aí O que vocês fizeram com a bola aí, ó Eita, passei por o baile dela Ixi Vixe Ai, ai, ai Era minha hora até de fase, juro que isso aí Ah, mas eu odeio teclado Meu Deus, não, eu odeio teclado Por que criaram o teclado? Criaram o computador, então Ah, não, velho Nossa senhora Nossa, eu voei muito alto Onde eu vim parar? Vim parar Vim parar Mano, como é que... Eu tô no caminho certo, Duque? Absolutamente não Você pegou algum... Algum... Chegpont depois daquilo? Da bola lá? Eu odeio teclado de coração Chegou outra notificação de live, senhor Minha? Ah, deve ser queda A raiva caiu A raiva caiu Ai O que é isso, velho? Ô Duque Eu acho que eu tô no caminho errado, mano Será? Tá mostrando o caminho errado pra você também? Nossa Oi? Tá mostrando o caminho errado pra você? Não Ixi, então eu tô no caminho errado, mano Mano, como é que passa dessa bosta? Você conseguiu passar o prédio? Não, dá pra passar, é voando Isso aí é voando Aí, ó, tava no caminho errado, mano Que caminho errado, Duque? É porque tinha outro checkpoint ali Tu não pegou o de trás? Não, tinha um ali debaixo da pontezinha Ah, mano, 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 mano Eu creio, mano Aí, consegui passar do prédio Ai, meu Deus do céu, mano Ai, meu Deus do céu, mano Cara Eu acho que eu já fiz essa corrida Eu nunca nem vi Eu também não Nunca nem vi isso aqui Tem que voar aí, mano? Tem 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 Por isso que eu freiei e esperaria que você e passar Que eu peguei seu vaco pra passar Se eu o tivesse aí todo o tempo A galã vai pra trás ainda Crazy Oi Segura um pouco aí, po Tira o tempo Eu Botei pneu de chuva Quase que eu Tira o tempo, Crazy Ah, atira Meu Deus Não, não Não, não, não Eu peguei Ah, tá Mano, se você tem tem Ixi, como tá no cavalo? Ixi, tchau! Ah velho, que moto lixo! Essa moto é ridícula! Essa moto é ridícula na curva, pô! Ela pode ser bonita, mas ela é... Nossa, nojenta demais! Você queria uma moto dessa aqui na vida real, velho? Eu queria, mas rapaz! Eu tô te querendo de novo! Por que eu não vou criar uma moto dessa? Vixe! Os caras se entregam toda segunda, velho! Ah mano, a ajuda da tela preta agora pegou em mim! Que? Qual é, parceiro? Pera, consertei quanto tempo? Tá com uns 10 segundos, né? Que isso, velho! Pera, consertei quanto tempo? Piquei na tela preta, velho! Não precisa da tela preta, não! De novo, eles falaram de novo! Fala preta de novo, a gente passou! Vai pro quê? Eba! Uau! Ah, bicho! Tá difícil! É negativo! É, tá na hora de pagar os impostos, hein, velho! Tem alguém ali que não tá nem com velocidade e tá tentando ir, velho, na rampa. De capacete azul, quem é? Alião! Não! Tá nem com velocidade, tá chegando igual uma vó ou uma velha andando e... É brisola, é brisola! Coitado! É brisola gamer? Ih, nem precisa de vácuo pra passar aqui não, pô! Amo a areca! Amo a areca! Tu me derrubou, Lucão! Tu me derrubou, Lucão! Tu me derrubou! Tu tá na minha frente! Quando eu passar, tu tem que abrir as... Credo! Que, rapaz! Ui, credo! Bora, Lucão! Deixa eu passar! Abre isso! Credo! Ele abriu mesmo! Credo! Ah, não! Pode pegar seu vácuo! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Caraca, aqui a gente bate de cara aqui, ó! Mano, que... Ai! Mano, o vácuo não vai! Vai! Deixe o checkpoint que eu tinha perdido naquela hora! Qual? Ah, ele debaixo da pontezinha, ele tem dois debaixo da ponte! Ixi, até agora eu não tô entendendo que checkpoint é esse que o TJ tá perdendo aí debaixo da ponte! Não, eu não perdi mais! Sei lá! Tinha perdido, tinha perdido! Ih, iii, iii! Ih, iii! Ai, iii! Ah, a roda batendo só as costas! E o que, rapaz! E o que, rapaz? E o que, rapaz? Ih, malandro! Isso foi o quê? A roda dele batendo só as costas do outro! Esses caras que levam tudo por trás, nem vou te falar! Meu Deus, rapaz! Isso foi outra coisa, hein! Você não fala com a boca? Parece que tá mastigando. Aiiii! Rapaz, arrumpe o GTA aí, se você não fala, acabou, parece que tá me xingando. Mastigando, que me xingando. Ah tá, foi, foi, pedi errado a piada. Como você é burro. Me xingando. Nossa, eu caí lá embaixo na chapoca da chapoqueira, mano. Caraca, o skin que saiu, tá explicado, o cara tá jogando Fortnite aí. Se do nada, o Batman lança mais tint, que é o teu rosto, o que você vai fazer? Vai ver, meu? Não, Fortnite. Caraca, tem um maluco que tá subindo a rampa aqui, velho. Skin, skin. Eu iria pedir uma indenização. Pô, tu ia ser carraba desse tipo. Indenização de quanto? 100 mil dólares. As pessoas pedem 3 milhões. É, por que você não pode pedir mais também? Vai ganhar logo o processo. Aí, caramba, bati. Eita, fumação preta ali. Aê, mano, terminei no pódio. Caralho, maluco é brabo. Mano o pódio. Mano o pódio. Mano o pódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri